Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinicius E bom, depois de muitos pedidos eu finalmente vou trazer uma gameplay de Fórmula 1 2016 Vocês estavam me enchendo o saco Quem me conhece do primeiro canal O canal onde eu posto corridas antigas de Fórmula 1 Ficou me pedindo E bom, como essa é a primeira vez que eu estou jogando o jogo Eu vou fazer uma corrida rápida em Baku No Azerbaijão Então o circuito foi a grande novidade dessa temporada Do Baku Aqui Baku Grande prêmio da Europa Azerbaijão Bom, isso foi o vídeo de apresentação do circuito de Baku E eu vou correr com o Max Verstappen Esse ano está na Red Bull Foi para a Red Bull depois do grande empenho da Espanha Quem é a campanha da temporada Sabe por que ele foi para lá Vamos lá, Max Verstappen Então sem perder tempo Uma corridinha rápida de três voltas Vamos lá para o vídeo Vamos lá para o vídeo de apresentação do período de rédução Eu vou correr a partir do Instituto de Apocalipsis Então, em preparada, eu vou correr o primeiro Vamos lá para o trabalho Vamos lá para o passado Vamos lá para o primeiro lugar Vamos lá para o segundo lugar Vamos lá para o segundo lugar Vamos lá para o segundo lugar Os carros estão alinhados no grid para uma disputa que promete ser emocionante aqui em Baku Então se segure, é dia de corrida, dia do grande prêmio da Europa Com 20 curvas e 5,9 quilômetros, o circuito urbano de Baku no coração da capital do Azerbaijão É um verdadeiro teste para resistência, paciência e precisão dos pilotos As curvas em 90 graus do setor 1 levam a um percurso rápido e cada vez mais fechado em volta da cidade velha Depois temos o percurso quase reto de 2,2 quilômetros pelo setor 3 até a linha de chegada Quem está conosco para comentar toda a emoção é Anthony Davidson É bom te ver O que você acha da corrida hoje? Como estão as condições do circuito pelo que você viu? Bem, a pista parece estar bem limpa, mas estou meio preocupado com a temperatura dela Está frio lá fora, o que pode causar problemas para as equipes manterem os pneus nas condições ideais Os carros que desgastarem um pouco mais os pneus e colocarem mais energia neles serão os que se sairão melhor Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva, então tente não fazer lambança Estamos quase prontos para começar É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje Lewis Hamilton se alinha na pole com Sebastian Vettel largando ao lado Percorrendo o restante do grid temos Rosberg, Raikkonen, Daniel Ricardo e Bottas, Verstappen, Massa, Pérez e Carlos Sainz Magnussen, Grosjean, Daniel Kvyat e Hulkenberg, Gutierrez, Balmer, Fernando Alonso e Jenson Button Erickson, Inácer, Pascal, Verlein e Rio Rarianto completam o grid Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista Então vamos lá Estou largando o lado do Massa na sétima posição, não sei por que O normal seria largar em sexto Então vamos direto para a corrida sem perder tempo Ative a embreagem, segure até a largada Acelere, aumente a rotação e a mantenha Ação de embreagem, vá nessa Gostei da largada manual, gostei Bem complicado Mas gostei Quem está tocando? Sei o que o Bottas está fazendo, então vamos continuar Vamos ver se eu consigo pelo menos fisgar um pódio Mas não sair tão mal no primeiro vídeo Difícil o carro da Red Bull não ter velocidade de reta Difícil, difícil, difícil O jogo desse ano está bem mais realista Em relação ao ano passado até na pilotagem Sai da frente, né? Vamos ver se dá para passar o Hamilton De boa De boa Opa Está bem que não quebrou Agora essa é a curva mais difícil do circuito Tal da temida curva 8 Deu muito trabalho para os pilotos na vida real Na corrida desse ano Mas o circuito é bom, é prazeroso de guiar Para mim essa é a curva mais difícil Quem viu o terceiro treino nível Da corrida que aconteceu na vida real Viu que o Pérez errou e bateu Destruiu o carro dele todinho Quase ele não participa do treino de classificação E essa aqui é a reta de mais de 2 km E é por causa dessa reta que o circuito de Baku É considerada a pista de rua mais rápida da história Para vocês terem ideia De qual o circuito entrou para a história Nossa, mas o Hamilton ficou muito para trás Está muito atrás do Hamilton Fica com o não é chegada a jogar, opa, ainda bem que não quebrou nada, mas como eu dizia, para quem não tem pretensão de jogar num nível mais difícil, dá para cortar de boa nesse circuito aqui, estou cuidando do carro, vamos ver se vai dar para conseguir terminar a corrida de boa, se dá para ganhar de boa essa primeira corrida aqui em Pacu, estou pegando a manha já dessa retona, mais de dois quilômetros, acho que ainda vai dar para botar uma volta no Daniel Ricardo, que está cuidando do carro, como já falaram, vamos ver se dá para dar pelo menos uma volta no Ricardo, está cuidando do carro, eu não estou ficando muito para trás, meu Deus, e o carro está difícil de controlar, depois do dano, cujo bater de leve na curva 8, a tal da curva 8, o carro está bem difícil de controlar, a mela de novo ali ó, a tal da curva 8, agora vamos tomar cuidado, para não quebrar o bico, não quebrar a outra alheita da asa dianteira, aqui a curva mais difícil já era, agora vamos fazer a última curva, antes do retão de 2 quilômetros, mais de 2 quilômetros, difícil, está difícil de controlar, quase que eu vou para o muro, e daí, deu para ganhar de boa essa corrida, mesmo com o maleta quebrado, a nasa dianteira deu para ganhar uma corrida de boa. Um trabalho brilhante da Red Bull hoje, uma vitória fantástica. Anthony Davidson, o que você acha que fez a diferença hoje? Acho que as condições favoreceram o carro hoje, o vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa, então quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu, o carro parecia estar à vontade. Lá vem os vencedores de hoje, e que corrida tivemos! Houve correria na fábrica para preparar esses carros, e hoje, vemos os frutos do trabalho com a Red Bull erguendo o troféu da vitória. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Max Verstappen assume a ponta no campeonato de pilotos com esse resultado excelente. E então Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Digo que Max Verstappen merece esse título hoje. Ele foi oportunista, essa é a palavra. É assim que ele tem sido reconhecido em sua carreira, e isso lhe serviu bem hoje. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima! Bom, apesar do dano, deu para ganhar a corrida. E ali no finalzinho do vídeo vocês viram, né, grande coincidência, quem apareceu ali foi o Daniel Kvyat, que saiu da Red Bull no meio da temporada desse ano, para dar lugar para o Verstappen. Então, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo deixa o like, se inscreve no canal, compartilha nos amigos e logo em breve eu vou trazer o modo carreira e também a temporada do campeonato com o Fernando Alonso. Então é isso. Tchau e até a próxima!